realeza agora de manhã 9 de setembro de 2021 o pessoal começou a fechar a pista aqui os caminhoneiros só vai passar a camisa vai passar ônibus ambulância e produto hospitalar e carga perecida não vai passar caminhão de espécie nenhuma e aí a gente fechou realeza ó então quilômetro do trevo ó ó a fila ó tô cara com o nome final aí gente fechado realeza aí os caminhões essa aqui é a sentido caratinga lá de baixo também fechado sentido Belo Horizonte tô fechado tá aí ó tamo junto pela causa em só passando carro motos e alimentos perecíveis aí ó fechado aí ó aí